Salve, salve, galera! Estamos aqui diretamente dos Estados Unidos, mais precisamente na casa do Jander para assistir mais um jogo entre Cruzeiro e Vitória da Bahia. E aí, Gabriel? Fala com nós, Gabriel, como é que vai ser hoje? Jogão, Cruzeiro, precisando da vitória, o time mesclado, se preparando aí também para o jogo contra o Boca, né, decisão. Meu palpite para hoje é 3x1, Cruzeirão como luz. E aí, Xander? Eu vou de 6x0 de novo. Nossa, gol de barriga, gol de barriga, né? 1x0 hoje o Cruzeiro. Você vai te ganhar. Você está comigo, então? É 1x0. Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, deixem aquele likezão cabuloso e vamos aqui, vamos. Ux, bota perigosa, hein? O Machado vai bater? O Machado é o dono da bola parada, hein? O que é isso, hein? Chegou lá agora, hein? É perigoso, hein? Olha só o Machado, hein? Tira essa bola daí, meu filho! Meu Deus do céu, Cruzeiro. Lucas Silva, hein? Não foi? O Cruzeiro está com a marcação frouxa demais. Olha o Machado, ó. Cássio Salvani. Ali, ó. Ninguém chega para pegar essa bola. Arthur Gomes, passou pelo Ramiro, tomou o drible da vaca ali. O que o Ramiro está fazendo? Aí não foi o Marlon. Pelo amor de Deus, é o Lucas Silva tirou. O que o Marlon está fazendo lá na lateral esquerda? Não, o Lucas Silva, o Ramiro. Foi Ramiro, foi Marlon, foi o Arthur Gomes. Ninguém conseguiu pegar a bola. Não, mas vai danada. A mão estava colada. Ixi, Maria Merda! O que o Juiz deu? Ele marcou o pênalti antes, pelo jeito. O que você marcou, Juiz? Meu filho do céu! Ele marcou o pênalti antes. O Vitória fez o gol, só que ele deu o pênalti antes. É, o Lucas Silva bateu realmente na mão dele. Olha lá. Uma marcação do Cruzeiro também. Uma bosta, hein? É, todo jeito ia ser gol. Agora é pênalti, né? O Cruzeiro tem chance de defender. Que bagunça foi essa aí, hein, Juizão? É, foi pênalti. Foi pênalti. O Cruzeiro ainda saiu no luxo, porque senão era gol dele. O cara fez o gol na sequência. Agora é pegar o pênalti, né, Cássio? Mas que bosta do Cruzeiro, hein? Dá mal demais essa partida. Dá muito mal. Tem que colocar o Alisson. Tem que mudar o meio ali, dá muito devagar. O Romero e o Lucas Silva não estão funcionando a nós, não. Ô, Lucas Silva, não adianta você reclamar, não. Se ele retirar o pênalti, ele vai dar o gol. Não estou te tendendo, não, mãe. Ah, o Osvaldo não vai bater. É, vai defender. Imagina, o Cássio pega esse pênalti aí, hein? É, moral que explica aí. Ô, Cássio, pega o pênalti aí, seu primeiro com a camisa do Cruzeiro. E aí, Cássio? Vamos, Cássio? Ih, pegou, pegou, pegou. Puta que pariu. Como que pega o pênalti desse? Vai tomar no rabo, cara. Puta que pariu, hein, Cruzeiro? Está jogando nada o tiro. Está jogando nada. Nada, nada, nada. Bateu bem. Bateu bem demais. Sem chance, por Cássio. Mesmo perdendo, ainda está na frente das franguinhas. Pode perder, que ainda continua na frente das frangas. Isso que é o mais importante. Não vai tomar no rabo, cara. O que é isso? Puta que pariu. Nossa, não tinha jeito, não foi de contra pé do Cássio, cara. Que gol que o Vitória fez, hein? Nossa Senhora. Meu Deus do céu, cara. Que inhaca, hein, Cruzeiro? Que inhaca. Olha lá. Desculpa o cara. Caramba. Posição legal. Que gol, hein? Que gol, hein? O João Marcelo ajeitou a bola para o cara fazer o gol. Ei, João Marcelo. Isso aqui é ajeitado, hein? E o Cássio estava um pouco adiantado. Não, não tinha jeito. Claro que o Cássio não. Vai tomar no rabo. Olha, o Cássio estava adiantado. Vem isso, que merda. Vai gol, Caio, João. Acerta o gol, cara. Vai tomar no rabo, filho. Faz o gol. Nossa, pô. Ele deu peito o goleiro, hein? Uma pancada. O goleiro foi de peito. Não deu tempo de levar a mão, não. Agora, expulsa o juiz. Se você não expulsar isso aí, você pode sair. Bom juiz. Certinho, Neres. Boa, Neres. Boa, Neres. O gol e o Etrejo, cara. Não era gol, meu filho. Está certinho. Tem que expulsar mesmo. Tchau. Vacilou, hein, Neres. Dormiu no ponto, hein, Neres. Ó, Neres. Dormiu legal, hein? Olha lá. Ó, Neres. Ó, Neres. Tchau, meu filho. Era gol, meu filho. O Jorge ia fazer lá. Tenho minhas dúvidas se ele ia fazer ou não, mas... Não. O melhor é... É o Gaio Jorge? É o Gaio Jorge. Ele tinha a chance, né? Ele ia ter a chance de fazer. O que mais está? Lucas Silva. Lucas Silva. Aí, toca no Matheus Henrique. Ah, parreira. O Lucas Silva era melhor. Pelo amor de Deus, meu filho. É, eu achei que era o Lucas Silva. Se você que bater, essa história era outro. Agora o Cruzeiro volta para o jogo, Adilson. Eu acho que agora tem chance, primeiro, de empatar, né? Boa! Chuta! Ah, fã, minha vida! Foi direto para fora. Ó, vai fazer substituição lá, já. Já bala uma zagueira. Atirou um nove, já. Ó, já não faz mais gol. O nove. Se não vai tirar, o cara fez o gol. É. Ô, mata de raiva o cara. Tá jogando esse drabante. Alguém se puta atrás, eu tenho que sair. E aí, que paga o pato. Ixi, Maria, o que o cara foi? Tô. Ah, foi devagarzinho. Meu Deus, caiu o Jorge. Arrebenta a cabeça dessa bola aí, faz o gol. Boa! Tá de barulho, ficou. Miséria. Acorda, Cruzeiro. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Bora, solta a bola, goleiro. Filho do Armando. Ó. Olha quem fez o gol lá, Jandão. Quem? Matheus Vittal, nome da fera. O jogador, você tava mandando embora. Não vai matar. O jogador, você tava mandando embora, salvou você. Olha lá, cara. Ele tava indo. Tava nada. Eu pensei que ia sair. Meu Deus do céu. Ô, Vittal, não foi? Foi. Ele que cruzou antes. Foi o Dineno? Que feio. Quem fez essa peste desse gol? Eles mostram. Na câmera mostrou o Vittal. Foi o Dineno. É. Ó a câmera, meia. Presta atenção no serviço, meu filho. Ó o... O homem era olhou. O salveiro, hein? Nossa, ela parece que ia sair. Fez a corra bonita, hein? Dá pra empatar, dá pra empatar. Vai, solta aí. Olha lá o outro, ó. Puta que barulho. E aí? Ah, Vittal! Aí, ó. Acerta o pé nessa... Por isso que eu tava estranhando o Vittal fazendo aquele gol lá. Não, não é? Vou lá, solta aí, meu senhor! Olha, Vittal. Vittal não, o Matheus Henrique. Puta que pariu. Faz o gol, filho do Amani. Puta que barulho. Puta que barulho. Puta que barulho, hein? Olha lá o goleiro fazendo a serinha. Tem que pegar a linha ali dentro. Nossa, que parada, hein? Adiós, adiós, a parada. Olha, o fulho já defendeu, adiós. Nossa, o goleiro. Fica na sua, meu filho. Deixa essa bola entrar. Tô preparando. Entima, entima, entima. Entendeu? Isso aí que eu... Gol. Ai! João Macedo. Que eu poderia fazer, sabe? Gol! Gol! Deu gol! Deu gol! Empatou! Empatou! Vagaceira! O dinheiro de novo, cara. Eu não acredito. O dinheiro de novo. Não, legal, meu filho, legal. Tá chorando e não sei por quê. Tá chorando por quê? Vacilão. Mas você para com ele. No caso do... Não, contato normal. Ah, empurri a mão nas costas. A mão no ombro tem duas coisas. Pera, o contato, contato. Tem duas coisas a mão no ombro. Ou o cara empurra ou o cara puxa. Não, valeu bom. Não, o cara não tava na disputa. Vai não lá nada não. Gol legal. Pera, a mão nas costas do jogador. Eu acho que aí não vai dar nada. Aí talvez... Ah, a mão na bola. Aí eu acho que... Ele tava perdendo dois a zero e empatou. Ele segurou a bola. Se o gol vale ou não, fazia. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Chupa essa manga aí. Chupa essa manga aí. Deu. Solta a bola. Solta, solta, solta. Bota a bala de cá. Eu acho que você vai ficar com ódio agora. O Dinero fazer o terceiro, hein? Hack trick do Dinero. Ele nunca mais sai do trisinho. Nunca mais. Não vai virar jogo. Três a dois. Vai lá. Vai. Nossa senhora. Na trava. Ai, 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 ai. Ô, mas ele bateu o calma certo. Chuta aí, cara. Ele quer ver isso? Mas o Dinero não tem esforço pra chutar a bola, não, né? O Dinero. Nossa senhora. Vai. Ah, Caio Jorge, até que se ajeita virar a bunda pra chutar essa bola, meu filho. Não, Caio Jorge, me ajuda, que demora. Ele até machucou. Pelo amor de Deus, Caio Jorge. Não, Caio Jorge. Não, Caio Jorge.